E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Doppler. Para participar basta depositar no csgo.net, depois preencha o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Vamos fazer agora o react dos melhores drops de facas no mês de julho na Valve, no canal do Crono Younger. Já vou deixar aqui meu like, like, like. 3, 2, 1, 2. Julho 1. Ele nos deu. Eu vou pegar um cacete agora e então isso vai nos dar um boost. O que foi encontrado? Cacete? Não, não. Não, não, não. O que? O que? Caralho, simplesmente uma Butterfly Lory. Nanu! Nanu! Nanu, Nanu, Nanu. Nanu, Nanu, Nanu. Não, nem fudendo que ele vai ganhar duas. Tum, 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 tum. Nanu! Ué, aí não teve reação nem antes e nem depois, pô. Nem antes e nem depois. Ai, 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 ai. Toma! Au! Tá lá, velho. Pô, esses gringas cheatados, velho. Não tem como. Ui, como deu? Como deu? Como? Mais, mais, mais. Polo, Motoglub is Polo. Olá, que, uh, hello, 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 hello. Será que o meta é abrir deitado? Tipo, com a cadeira aqui assim, ó? E aí o Gaben detecta. Pô, esse aí tá tranquilão, né? Pô. Nossa! Porra, aí é foda, né, meu queridão? Caralho, que susto da porra. God, God. What the fuck? Oh! Vou abaixar o volume. Oh, meu Deus! Nossa senhora, abaixei o volume. Outra dele, velho? Aí o foda é que, tipo, tem uns que é full estouradaço e tem outros que é baixinho, pô. Oh, come, 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 come. Não! Cara, esse maluco aí tá full cagado, né, mano? Montana, Montana. Tem que ter o Montana, né? Augenzu. God. Chate, vocês acham que o Montana vai ficar puto ou o Montana vai ficar na gude? Eu acho que ele vai ficar na gude, velho. Eu acho que ele vai ficar na gude, puto. Não vai comemorar. 3. Oh, meu Deus! É, eu acho que ele ficou pá, velho. Eu acho que ele ficou pá. Esse aí também é outro. Esse daqui no último vídeo de react que a gente fez, esse cara de verdade ganhou umas 10 facas. Meu Deus, nós rompemos a cursa. Esse aí é novidade. Esse aí eu acho que nunca vimos, não. Vamos ver o que ele vai ganhar. Vou arriscar o que ele vai ganhar, irmão. Broken Fang, Gloves, aquela full preta com o logo prata. Ah, não foi, não foi, não foi, não foi. Foi outro. Crown Foyal! Aí, 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 tu fica feliz, né? Aí, 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 toma. Comemora, Montana, comemora. Aí, porra, agora sim, agora... Ah lá, ah lá. Comemora, Montana, comemora, bastante, pô. Fez de dois, coisa linda. Olha lá, comemorou. Olha o nome desse streamer. Gal Cessigol. É o Gal Lays da Deep Web? É B. Faca. Ué, é BR, porra. Puta, que pariu. Pode, God. Pode, é o Gal Cessigol brasileiro. Olha lá, aí, aí, aí. No, I don't want that. No, please, be good, be good, be good, be good. Okay, wait. Oh. Oh, my God. Oh, shit. Wait, wait, wait. I like this energy, hang on. It's actually, no, it's actually, no, it's not, it's not super expensive. It's not a super expensive knife, but it's a, it's a clean knife, though. It's a battle scar, it's a battle scar. No, the more, no, the more battle scar. Oh, não, ele ainda tirou onda. It's a battle scar, it's a battle scar. Tirou onda ainda com a saquinha, pô. Tirou onda e deu risada, pô. Não, o outro gringo tava lá. Isso não é, ela não é uma faca tão cara aqui, ó. Nesse equilíbrio aqui, o outro gringo que tá na cálculo, ele falou. Ah, ela não é uma faca tão cara, mas é uma faca legal, uma faca good. Aí o outro, it's a battle scar. It's a battle scar. Pô, vai tirar, vai tirar onda mesmo. É, joga no peito do seu pai, então. Aí, ó. Gostei do cabelinho dele. Vocês acham que eu devia fazer um cabelinho igual esse, clã? Vocês acham que eu devia fazer um cabelinho igual esse? Caramba, bitola, caramba, bitola. Uma caixa? Ah, não, aí tá de sacanagem. Não, é... Last one, ele já tinha aberto mais. Foi a última das que ele abriu. Não vai vir uma emerald na última, não. Vai? Uma emerald? Vai vir? Não, não sei. Foi quase, foi quase. Aqui o Montana vai ficar puto. Vai vir uma hidraglobes manguezal, velho. O Montana é uma luva de 2.000 doll, Montana. Como assim, ok, Montana? É uma luva de 2.000 doll. Eu já não tô entendendo, mas o Montana tá querendo o quê? Caramba, ele ficou par, velho. Ele ficou par. Oh, eu só tenho uma cava, caramba. Oh, oh, ele tem uma cava. Ele tem uma cava. O que você ganhou? Oh, isso é bem legal. Um ultraviolet crambit. Mano, esses gringos têm que ser estudados, velho. Eles abrem as caixas pra ganhar os bagulho da hora. Aí vem os bagulho muito foda, eles nem comemoram. Tipo, na moral, eu tenho que estudar esses caras, velho. Não tem como... Pô, na moral, o cara simplesmente ganhou uma carambit ultraviolet minimal air, pô. Ó, esse aí tava fazendo 24 horas de live e em 23 horas e 13 minutos faltando já veio a faca. Toma. A luva, no caso, a luva. Ômega. Ômega. Vem, vim, 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 vim. Ô, no dia que você estiver fazendo a live de elefante, abre caixa, vai dar sorte. Aí eu vou virar clipada aí, se eu vier alguma coisa, eu vou estar de elefante aparecendo no canal desses gringos nem fudendo, pô. Não vou estar de elefante nem fudendo. Agora, imagina se fosse a Glove Crimson Kimono ou a carambit ultraviolet pra esse mano aqui, imagina. Quebrou, 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 quebrou a parede, pô. Quebrou, quebrou ali, eu caí no lixo. A casa dele é de gesso, porra. Mas se eu dou um murro na parede aqui de casa, minha mão quebra, minha parede não quebra, pô. Não, é o mesmo cara que ganhou a Butterfly Factory Neal. Ele ganhou outra, só que agora... Que isso? E ficou de boca aberta. Ih, no modo rápido, no modo rápido paga. Não, só... Não é possível que vai dar certo. Porra, sabe quantas vezes que eu já tentei fazer isso aí? Dezenas. Só que só pra gringo que paga desse jeito. Mano, vá pro 10, eu vou abrir só 100 caixas. Já veio a faca mesmo, pô? É, tu já tá no lucro, não precisa meter isso. Pô, que barulho é, velho de filha da... Pô, o Montana é o melhor que tem, né, velho? Tipo, quando ele fica puto, ele fica puto mesmo e foda-se. Tipo, pra essa porra aí, foda-se. Ele é tão... Fully aware... Of the city... Oh, it's not a Skabar! Oh, shit! Oh, my God! 0.03 float? Holy shit! Irmão, é a cara do palhaço na Butterfly, velho. Sabe aquela minha ursos que tem a cara do palhaço? É a cara do palhaço, só que na Butterfly. Que foda! Oh, oh, oh! What, caralho? Let's go, Maria! Maria, what the fuck! Let's fucking go, caralho! Widow! É o Widow, pô! Widow! Widow é das antigas. Isto aqui. Widow! Factorinho, uau, Maria! Let's go, Maria! Let's go, caralho! Rapaz! What the fuck, caralho? Let's fucking go, caralho! Let's fucking go, caralho! Ele tá lá. Vitória, caralho! Augenzul! Bitte, bitte, bitte! Ele vai ficar, pá! Bitte, bitte, good! Gaben, tu has me so leid lassen. Tu has me so... It's okay. Tô falando, velho! Tô falando, velho! Porra, o Gaben tem que parar de pagar gringo. Vamos fazer um acordo com o Gaben. Gaben, joga as facas high-tier pros gringos e joga essas facas assim pra nós. Não, não! Joga essas facas pro BR e pros gringos paga as high-tier. Obviamente que a gente quer uma high-tier outra, mas joga essas pra nós, pô. Caralho, é aqui. Aqui ele foi beitado, velho. O Montana não sabe o nome das skins, pelo visto. Ou ele só sabe o nome das mais caras. Ele olhou ali, Handwraps Constrictor. Ele já... Caralho! Porrei! Oh! Oh! Ach, diga! Oh, my God! Skip gold! Diga! Erste rote M4, and then direct gold. GG in the chat. Aufensilie! GG in the chat. Guil! Porra, ele ficou mais feliz com essa luva do que com a... Com a Face 2, pô! Eita que vibe. Porra, podia... Não, não vou desejar o mal também. Calma lá. Aqui tem aqui a op... Tem como vir a Kawaiu de Lotus, Dragon Lore, Agora, Wild Lotus e essas daqui é meme. 40% de chance de dar bom. Pô, 40% tem uma chance boa, só que a Kawaiu de talvez não pague. Talvez só a Dragon Lore, mas a Wild devolve. Tá. Dragon Lore! Chorou! Chorou! Ah, chorou, chorou, chorou. God, God. No! No! No way! No way! No way! Dragon Lore! I wanted Lotus! No! 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 Ele queria a Wild Lotus, tá? Ele queria a Wild Lotus. Isso aqui é zoeira. Ele se perdeu no personagem aqui. Aqui ele se perdeu no personagem. Não, ele se perdeu. Ele se perdeu no personagem. No! What? Fuck! 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 What? Gold Arabesque! Gold Arabesque! Come on! Come on, Gold Arabesque! No way! No way! No way! No fucking... I didn't even get a knife. What? Yikes. Lá tá China, hein? Uhuuu! Não, não, não. Se tem alguém mais chitado que os europeus, é o China. Ué, não mor... Gal! Gal, Gal! Gal! O que é que eu falei que ia vir, velho? É inacreditável, velho. Que luva que eu falei que ia vir, velho? Não. Toma a Emerald, então. Emerald. Aí, toma. Butterfly Emerald, então. Não, não. Oh! Oh! Não, olha, olha. Como é que é isso? Eu f***i, f***i, abriu o dinheiro. Ah, não. O Ninja Felizão aí, esses... Porra, aí é f***. O amigo dele lá, tipo, porra, que merda. Como assim, amigo gringo? Uma Butterfly Autotronica, que é isso? Oh, meu Deus. Eu abriu quatro cerdas em um dia. Ah, ok. Oh, meu Deus. O que? Esse amigo dele é streamer gigante também, Saulo. Então, pô, mas por que que não comemora com ele, caralho? Aí, a ação do amigo dele fica... Aí, vai ficar pau, vai ficar good. Vai ficar pau, vai ficar good. Vai ficar pá, né? Oh! Oh, meu Deus. É, ficou relaxadão. Ficou, é, ficou relaxadão. É, ficou relaxadão, é. E agora? P***, aí ele vai ficar muito parco. Oh, meu Deus. Tu dumas, cheias. So, uma dumas, cheias. Vida, esses cheias handraps, diga? Ah, ficou good, ficou good, ficou good. É isso que eu não consigo entender. Ele ganha uma luva de 150 doll, fica good. Ganha uma faca de... Uma luva de 2 mil doll, fica par. Eu não consigo entender. Tiagovski ainda faz vídeo de CS? Olha, faca, faca! Olha, que merda... Mano, eu assistia pra caralho o Tiagovski, 2016, 2017. Vai ser... Ah, que merda, mano. Mano, que merda. Fui pra aí em cinco caixas, isso, mano. Merda, mano. Olha, faca, faca! Qual que é essa brisa dos PT comemorar em inglês, velho? Dos Tuga. Os Tuga eles misturam, né, velho? Olha, faca, olha, faca, let's go! OU! JEST! O, o! Znalazłem luz za 10 tysięcy! Co jest? 10 tysięcy luz chyba znalazłem, naprawdę! What? A reação do cara depois de ganhar a faca foi ficar poker face e arrancar a camisa. Guys, agora o que eu vou fazer, velho? Eu vou vir aqui no famigerado CSGO.net. Com o sonho, é claro. Pra quem quiser depositar 40% de bônus. 40% de bônus no seu depósito. Vai ser nessa caixa aqui, Luxurious Glove. Vai vir a luva de mil dólares. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. É. Bora. Mano, se vier uma big game, tamo bem, tá ligado? Uma big game, tamo bem. Uma full mind, tamo bem. Agora, se vier a arid, tá legal. Até a bad land, tá ok também, né, velho? Pelo menos veio, né? Se vier, é claro. Tá lá, caralho! Porra! Isso aqui é CSGO.net, caralho! Pau no cu da vál. Brincadeira, game. Eu te amo. Tá lá. Boazinha feia de pô. Uhul! Ah, CSGO.net com o Ponsonho. Vamos só ver se ela veio good. Float 06? Ah! 80% fade. Nessa situação, o que que eu faço? Eu recuso, devolvo lá pro CSGO.net e solicito de novo pra ver se vem uma melhor. Tipo, Float Badara 06. 80% fade, que é o pior que tem. Essa faca aqui veio bem, bem meme. Mas aí, a gente devolve aqui pro CSGO.net. Ou vai dar a opção de eu pegar outras facas, ou vai dar a opção de eu pegar a mesma faca, só que às vezes outra pessoa envia e vem uma melhor. É isso, guys. CSGO.net, cupom Sonho, 40% de bônus no seu depósito. Vamos jogar. É nóis!